Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo com vocês e nesse vídeo de hoje a gente vai falar do rendimento da caçadora no calibre 9mm e também na força que ela te entrega, tá? Passamos ela no cronógrafo, então por favor fiquem até o final Se você deseja concorrer a uma caçadora a mais com cano de 24 polegadas, 5.5, cilindro grande, 400 para TCC basta acessar o site Chumbos Matador, adquire R$100 em chumbo cada R$100 em chumbo você tem direito a um cupom, com esse cupom você concorre a uma caçadora a mais na CO2 Brasil também com a Sandra você também consegue adquirir nossos chumbos até R$100 te dá direito também a um cupom para você concorrer a uma caçadora a mais, tá? Vamos ao que interessa, a caçadora a mais com cano de 12 polegadas 9mm gostaria de deixar claro o seguinte, essa arma eu preparei ela para mim, eu tenho um kit de 9mm coloquei um briche, percursor de 9mm, comprei um cano da China, liso, esse cano aqui da China é liso não tem raia de 12 polegadas, tá? paguei aproximadamente R$150 nesse cano lá na China, tá? a caçadora a mais ela vai no calibre 5.5, tá? ela é vendida no calibre 5.5 você consegue pagar nela sem o supressor R$2.600 se você comprar o kit 9mm vai gastar mais R$350 um cano de 12 polegadas liso na China custa R$150 então você vai ter uma arma aqui de aproximadamente uns R$3.500 pesquisei na internet tanto no Brasil quanto na Europa, Estados Unidos, no mundo só encontrei uma arma que se aproxima na caçadora deste tamanho, nesse formato, tá? que é a Evanix Rex P de pistola ela tem um cilindro pequeno, cano de 10 polegadas se eu não me engano ela gera 635 fps com chumbo de 105 grains que vai te dar aproximadamente 130 joules, tá? a Evanix pistola então é a única arma que eu conheço curta no calibre 9mm, tá? é a única que eu pesquisei e achei é a única que eu vi, foi essa Evanix Rex não tem outra pra você fazer comparativo com a caçadora então, essa arma com 220 bar até 50 bar ela rende 5 disparos acredito que esse disparo de 130 joules deve ter sido o primeiro disparo, tá bom? então é a única que eu vejo que consegue fazer o comparativo com a caçadora em termos de tamanho e potência desse jeito aqui, tá? a caçadora hoje ela vai no calibre 5.5 você compra o kit 9mm o cano de 9mm niso você consegue ter uma arma muito barata muito barata mesmo e competindo no mercado internacional com preço, nossa é praticamente inviável você comprar um Evanix Rex P de pistola e deixar de comprar uma caçadora por quê? caçadora te dá um monte de possibilidade vários canos, várias configurações eu gastei um pouquinho mais, tá? eu gastei um pouquinho mais por quê? eu comprei um cilindro a mais comprei uma válvula a mais pra não ter que ficar trocando o percursor aqui um cilindro e uma válvula ficou em aproximadamente 700 reais foi o que ficou pra mim vai ficar isso pra vocês também, tá bom? eu tenho um cilindro aqui com um percursor de 5.5 e tenho um cilindro com um percursor de 9mm mas vamos ao que interessa em termos de rendimento e velocidade bom, esse cano pra quem tá acompanhando o vídeo da 9mm esse cano aqui é um cano pra tirar chumbo de abolo 8.9mm existe os canos pra tirar slugs ou chumbos mais grossos que eles são de 9.03 esse chumbo aqui foi o que eu usei pra cronografar ele é de 9.1 9.1 certinho, tá? pra vocês verem aqui olha só ele não entra no cano você pode fazer força aqui ele não entra, tá vendo? olha aí pra vocês verem não entra no cano tá? você pode bater que ele não entra então, ele sai desse cano aqui espremido perdendo velocidade e perdendo precisão o certo seria utilizar um cano de 9.03 pra você ter um bom desempenho com esse chumbo mas a caçadora ela não se importa muito com isso não o que você colocar que ela empurra até o chumbo de 160 gramas você colocando aqui ela empurra mesmo o cano sendo estreito qual é o problema? você não tem nem precisão e você também não tem o desempenho correto o que é o desempenho correto? que o chumbo saia com a velocidade correta mas mesmo assim fiz o teste aqui com o chumbo de 70 gramas que é esse porque é o chumbo que eu tenho mais tá? é o chumbo que eu tenho mais os meus chumbo de agolô acabaram eu não tenho mais chumbo de agolô então não deu pra fazer a cronografagem correta tá bom? mas vamos lá o que interessa olha só a caçadora de 220 bar a 50 bar ela rendeu 42 tiros 42 tiros com um cilindro de 450 cc isso dá uma média de 4,25 bar por tiro ou seja, essa arma é muito econômica mesmo no cano de 12 polegadas de 220 bar até 170 bar eu utilizei o segundo estágio que é a força maior que ela tem tá? porque a válvula essa válvula aqui ela está restringida ou seja, ela está toda apertada se eu aliviar essa válvula ela gera mais energia ainda só que gasta mais ar tá? se eu soltar o parafuso ele que segura ela que eu chamo de torneirinha se eu soltar a torneirinha ali ela vai dar tiros muito mais fortes mas vai gastar mais ar então ela está toda estrangulada ela está toda fechada essa válvula e olha só então de 220 bar até 170 bar utilizei o segundo estágio então imagino 10 disparos em alta potência gostaria de lembrar para vocês o seguinte o correto é você usar o segundo estágio quando ele está com pressão máxima ou seja, quando está com 250, 240 até 180 bar você usa o segundo estágio depois não adianta você usar o segundo estágio porque a válvula já está abrindo com facilidade a válvula já abre com mais facilidade porque tem menos resistência do ar no cilindro o que acontece? se você continuar utilizando o segundo estágio até 100 bar, 80 bar você só vai gastar ar você só gasta ar você não aumenta a velocidade em nada tá? então para você ter potência você ter energia, velocidade você tem que usar o segundo estágio quando o cilindro tem muita pressão se o cilindro não tiver muita pressão você tem que usar o primeiro estágio ok? beleza? então de 220 bar até 170 bar ela deu 10 disparos depois não adianta mais você ficar atirando o segundo estágio coloca-se no primeiro estágio e comecei a efetuar os disparos ela rendeu ainda 32 tiros nesses 32 tiros ela gastou só 4 bar de 220 até 170 bar ela gastou 5 bar de 170 até 50 ela gastou só 4 é uma economia de 1 bar ou seja, 20% então preste bem atenção quer dizer não adianta ela abaixo de 200 bar ou 180 bar você ficar utilizando o segundo estágio o segundo estágio é para você utilizar quando ela tem muita pressão no cilindro baixou a pressão no cilindro é o primeiro estágio que você vai usar tanto faz no 9 milímetros quanto no 5.5 qualquer calibre é assim que o caçador trabalha muita pressão segundo estágio pouca pressão primeiro estágio para você manter os disparos mais estáveis tá bom? excluir o tiro mais forte 430 fps e excluir o tiro mais forte de 725 fps isso aconteceu considerando caiu para 40 disparos ou seja disparo mais forte 718 fps com chumbo de 70 grams esse chumbo aqui bolinha que é apertado você sente que a arma está fazendo força para empurrar o chumbo você sente na hora que você efetua o disparo você vê que ela está dando esforçando para empurrar o chumbo porque o chumbo não é do calibre do cano tá? ela gerou 108 joules 108 joules ela gerou tá? 718 fps 70 grams deu 108 joules o tiro mais fraco com 50 bar com 50 bar o tiro mais fraco deu 498 isso gerou 52 joules praticamente com o cilindro seco praticamente o cilindro não tem mais ar ainda ela gerou disparos de 52 joules pô é muita coisa mas a média da máxima até a baixa deu 611 fps que dá com 70 grams gera 78 joules ou seja a média dessa arma de 220 bar até de 50 bar é 78 joules ou seja a média intermediária tá? o que que eu quero dizer é o seguinte qual é o ponto legal de você usar essa arma é de 250 bar até 120 bar por quê? com 250 bar você vai dar uns 15 tiros muito forte porque ela já com 220 até 170 ela deu 10 então se você colocar então se você colocar 250 bar ela vai gerar tiros acima de 110 joules um chumbo levinho esse chumbo aqui é considerado leve e esse chumbo além de ser leve ele é estrangulado ou seja ele não é pra esse cano então ele sai exprimido o chumbo sai exprimido no cano então o certo seria eu fazer esse cronogram passar esse cronogramagem aqui com o chumbo de abolo que é o que ela mais gosta infelizmente acabou vai com esse mesmo quem não tem gato quem não tem cachorro eu casco um gato então vamos continuar os testes assim mesmo olha o que eu considero aqui de 250 bar até 120 130 bar é o ideal dela que vai gerar 30 disparos muito muito forte lembrando que ela é uma arma curta ela é uma arma curta é uma arma de transporte uma arma pra você colocar no carro na moto na bicicleta no bar isso é a finalidade da caçadora curta com cano de 12 polegadas tá com certeza se eu colocar um cano de 20 polegadas se eu colocar um cano de 31 polegadas ela vai gerar mais energia a lógica é essa desde que os calibres esterem corretos com chumbo o que é o calibre correto com chumbo não adianta também eu pegar um cano de 31 polegadas de 8.9 e colocar um slug de 160 grams que ele vai se arrastando no cano e vai ficar mais fraco que a de 12 então a gente sempre tem que ter noção o seguinte qual é o calibre real do cano muita gente não sabe disso que cano tem calibre real calibre nominal é quando o fabricante fala esse cano é 9 milímetros mas na verdade não é geralmente ele faz o cano para certos tipos de chumbo o que é fazer certo tipo tem chumbo do diabolo que vai bem nesse cano de 8.9 mas se eu pegar esse diabolo e colocar um cano de slug que é um cano de 9.03 vai ficar frouxo vai ficar frouxo o tiro vai sair guspido você não vai ter velocidade você não vai ter precisão então você tem que colocar um chumbo mais grosso um chumbo mais largo é onde entra os slugs ou as pontas de arma de fogo que você acha no mercado livre nas coquilhas que você compra demais então a grande realidade que a gente tem que começar a aprender isso pessoal calibre real não é a mesma coisa que calibre nominal eu tenho vídeos falando a respeito disso então vai lá e curta nossos vídeos lá e assista tá bom finalizamos aqui os testes de cronografagem com esse cano de 12 polegadas de 8.9 que atira slug comprei mais slugs pra gente continuar os testes vai demorar um pouquinho pra chegar esses slugs mas na hora que chegar a gente continua os testes com a 9mm tanto no cano de 12 quanto no cano de 20 quanto no cano de 31 polegadas pra vocês terem conhecimento como funciona e coisa parecida por enquanto nós vamos botar ela pro 5.5 por isso que eu já comprei um cilindorista pra mim não ter que ficar trocando percursor é claro não sou tonto que eu já comprei e прикowane com o pétalo e espero que 2 m e não vamos Vamos lá. Enquanto não chega a chumbo 9mm, a gente vai voltar para o teste da 5.5mm, porque nós ainda temos que atirar flecha de pescar, temos ainda que atirar flecha de caça e está aqui, primeiro, segundo estágio e pau. O mesmo supressor 9mm serve no 5.5, está aqui agora, vou guardar meu kit 9mm, que vocês podem ver que é só o cano, o bridge e o cilindro do caválvula, não precisaria ter o cilindro não, bastaria o percursor, mas eu sou um pouquinho enjoadinho, então já quero completo assim, porque é mais fácil. Então, como vocês podem ver aqui, eu já tenho a 5.5 montada, vou guardar 9mm, para que chegar mais chumbo, a gente bota os testes da 9mm, ok? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Vamos lá? Pau! 725 719 580 550 713 619 619 Se inscreva. 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 Baixou de 500. Vamos parar então. Foram 42 disparos. Vamos fazer o review aqui. Mais alto. 725. Mais baixo. 430. Média de 60. Média de 606. 440. 840. 440. Média de 606. Ok? Legenda Adriana Zanotto